Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edielle Carina Leal e passo hoje aqui para mostrar as novidades da semana da Vogue do Brasil. Começamos falando sobre o webinar super especial que apresentamos sobre as normas EN 407 para alta temperatura e EN 12477 para solda. Se você perdeu, você pode conferir lá na nossa Academia Vogue do Brasil. Continuando com a educação de mercado, publicamos artigos interessantes explicando o que é PPRA e qual o seu objetivo. Mapa de risco, explicamos as principais dúvidas, as principais recomendações para a exposição de alimentos e mostramos também os principais EPIs para limpeza profissional. Falando em EPIs para limpeza profissional, um dos nossos destaques é a luva ranhurada, um modelo que proporciona super resistência e durabilidade, flexibilidade e conforto, possui cano longo para proteção do antebraço e o antiderrapante na palma de alta eficiência. Temos um modelo na cor amarela e rosa. Fale com o seu agente comercial e conheça mais detalhes sobre o produto. E para finalizar, convido você para baixar nosso Guia de Saúde e Segurança no Trabalho, um guia que mostra a importância da segurança e saúde no trabalho e o que diz a legislação, como implementar a cultura de segurança no trabalho, como organizar um bom evento de segurança e trabalho, as principais normas regulamentadoras que versam sobre a manutenção da integridade física dos funcionários. O link de todos os assuntos que eu comentei nesse vídeo estão na descrição. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima!